Música No país esprofundado, rindo escurrigo na história, cunha runa se escuridada, mas se escava, o droga lá. Mura e mura, cunha e cunha, sotto o preto, há de palazzo, escava ancora, escava e escava, casi escava o botoa. Finalmente, que na strada, há de preto, há de palazzo, amassada a copanada, strada, casa e civiltà. Mentre sai, piano piano, pensa a gente que já esteve, viecchia femmina criatura, que se afogna a guardar, no silencio, tal e qual, o silencio que está en copa, que no me guarda naturalmente, que te vende a judicar. Finalmente, esce forte, para pegar um pouco de brez, matagir, tuor, 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 viecchia tummimumez.